Espere mais, não apague a luz que há dentro de nós Sem ela não vamos a lugar algum, deixe que o calor do fogo aqueça os dias frios de inverno Temos muito o que viver, tudo é possível quando estamos perto E quando dormes, eu viro noites, viajando por lugares distantes Não sou fraco, mas tenho os meus altos e baixos, como qualquer um Tinha sorte de aprender, antes que fosse tarde demais Sou jovem, mas já posso responder, pelas minhas próprias ações Em um escar de olhos, vou até a lua e volto, pra curtir o nascer do sol Lá da rua onde eu moro, enquanto dormes, eu viro noites Viajando por lugares distantes Não sou fraco, mas tenho os meus altos e baixos, como qualquer um Enquanto dormes, eu viro noites Viajando por lugares distantes Não sou fraco, mas tenho os meus altos e baixos, como qualquer um Enquanto dormes, eu viro noites Enquanto dormes, eu viro noites Viajando por lugares distantes Não sou fraco, mas tenho os meus altos e baixos, como qualquer um Espere mais, não apague a luz, que há dentro de nós Sem ela não vamos a lugar algum 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 Mor biscuit after-me Amém.